E Xuxa Meneghel passou boa parte da sua adolescência, o final dos 7 aos 17 anos, em Bento Ribeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. Teremos Xuxa no Caldeirão hoje, ela tá no camarim aqui lá embaixo, achando que vai bater um papo comigo, né, de volta aos estúdios Globo, falar sobre os livros que ela lançou durante a pandemia, o último livro dela. Na verdade, ela acha que é uma visita de cortesia, de amizade, de irmandade, eu diria. Nananina não, é surpresa mesmo, é visitando o passado, a Sasha vai conhecer o apartamento onde a mãe passou boa parte da sua infância e adolescência. Enfim, não perca por esperar, senta no sofá, já prepara aquele sanduíche refrigerante, porque esses momentos finais do Caldeirão hoje vão ser muito especiais. Queria agradecer a família do Caldeirão que está conectada. Aê, oi gente! Muito obrigado pela presença de todos, hein, queria aproveitar hoje e mandar um feliz aniversário também, para os aniversariantes da semana. Carlos Alberto Parreira hoje, Parreira, feliz aniversário. Doutor André Barbosa, feliz aniversário. Com música da Xuxa ainda, ó, muito bom. Celso Ataíde de aniversário hoje. Celso, parabéns aí pelo, não só pelo aniversário, mas por toda a relevância, o trabalho lindo aí na Central Única das Favelas. Amanhã, Eduardo Becker, Edu, feliz aniversário. Dia 1º, Viviane Piquet, Vi, feliz aniversário. Lara Leman também essa semana. Cé Luiz Madeira. O Zico, grande Zico. Patrícia Cogutti essa semana também, Cogutti, feliz aniversário. Gabriel Pensador, minha sogra faz aniversário essa semana. Dona Angelina, um feliz aniversário para a senhora. Eu amo a senhora. Feliz aniversário, muita saúde. Que bom ter a senhora por perto. Um beijo também para o Rony Mesner, que também faz aniversário essa semana. Enfim, bora começar, hein? Começa agora o Visitando o Passado. Mais ou menos um ano, um ano e meio, a gente gosta de jogar carta, né? Eu, Angélica, Xuxa e Juno. A gente estava jogando cartas e tal. E ela revelou que um local inesquecível do passado dela era o apartamento onde ela morou por quase 10 anos, dos 7, 6, 7 até os 17 anos, em Bento Ribeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. Então, hoje, a gente reconstruiu esse apartamento exatamente como ele era naquela época, tá? Então, senhoras e senhores, começa agora o Visitando o Passado, da Xuxa, no Caldeirão. Pode rodar. A história da Xuxa, ou melhor, da Maria da Graça Meneghel, começa no dia 27 de março de 1963, quando ela nasce em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O meu pai era militar e a minha mãe, professora de arte. Ela ia se chamar Morgana Sayonara. E aí, minha mãe teve um parto bastante difícil. E o meu pai estava desesperado, porque os médicos queriam que ele escolhesse entre a mãe e o bebê. Quando saiu, assim, da conversa com o médico, ele viu a imagem da Nossa Senhora das Graças e se ajoelhou ali, fervorosamente, e pediu para salvar as duas. Foi difícil, realmente, mas as duas sobreviveram e aí ele cumpriu a promessa, colocou Maria da Graça. Só que, ao chegar em casa, no primeiro dia que ela chegou em casa do hospital, a mãe falou, olha, Bládia, te apresento a tua irmãzinha pequena. Aí, ele olhou para ela, olhou para a mãe e falou, nossa, é uma Xuxinha. E a gente falou, mas o que é isso, uma Xuxinha? Aí, ele falou, é, é a Xuxa. Desde então, ela ficou se chamando de Xuxa e nem ela se associava com Maria da Graça. Só Xuxa, Xuxa, Xuxa e ficou. A infância da Xuxa e Santa Rosa foi muito, assim, de uma criança muito feliz, muito alegre. Gostava de brincar, de pular, de fazer teatro, fazer, de cantar. Santa Rosa é uma saudade. Tinha uma coisa, assim, que ela não podia ver, uma câmera que ela se colocava na frente e queria aparecer de qualquer maneira, fazia pose. Quando a Xuxa tinha mais ou menos uns sete anos, meu pai recebeu uma proposta de transferência. Então, nós fomos nós, toda a família, pai, mãe e cinco irmãos, rumo ao Rio de Janeiro. E a gente foi parar em Santa Cruz. Era uma casa que todo mundo dizia que era uma casa mal assombrada. Teve um certo dia que o lustre da mesa caiu em cima da mesa, foi a gota d'água. Ninguém mais quis ficar naquela casa de jeito nenhum. Aí sim, aí a gente falou pro pai, pai, a gente não pode morar aqui, é muito, muito terrível. Aí, nós fomos pra Beto e Beto. Ela já fazia sucesso em Beto e Beto. Tinha uma única pessoa dentro da vida que conhecesse Xuxa. Ela sempre se destacou na escola, ela era baliza e ela sempre foi alucinada por animais. Todo mundo queria ser amigo dela. Ela se destacava. É uma energia que ela passava pra todos os colegas, pros professores. Sempre foi assim. Sempre, sempre foi assim. É que a natureza está em tudo e quer viver. Certa vez, ela estava no trem e um molheiro conversou com ela, falou, nossa, você é muito bonita e tal. E eu trabalho na Bloco Editores, eu sou da revista Carinho e eu gostaria que você levasse a sua irmã pra lá. E a gente já toda feliz, toda alegre, né? Toda feliz. Acho que no mês seguinte ela já foi capa da Carinho. Eu gostei de fazer diversos editoriais de moda, capa de revista e foi embora. Aí não parou mais. Eu conheci a Xuxa logo no começo da entrada dela pro modelo, no começo dos anos 80. E sempre que eu era chamada pra fazer algum tatáculo de maior, eu sugeri a Xuxa e ela fazer a mesma coisa. Então a gente já é uma dupla, super separado. A Xuxa quando conheceu o Pelé, nós estávamos juntas nessa época fotografando pra uma capa da manchete. O Pelé ligou pra casa e falou que queria conversar com o seu Meneliel. Mas um cara aqui que tá enchendo a paciência e toda hora ali que diz que é o Pelé, que não sei o que. Aí a gente falou, ai, mas é. Aí depois eles realmente começaram a namorar e pôr a bênção da família. E foi um romance que na época não tinha redes sociais, mídias sociais, mas teve uma especulação enorme porque ela era muito jovem, porque ela tava começando a carreira de modelo super bem sucedido. O Pelé era o Pelé e ainda é o Pelé. E depois que começou a ser muito famosa e muito conhecida, isso aí pra nós, pra nossas cabecinhas, foi bastante só pra mãe. A mãe Aldinha, a mãe Aldinha nunca, nunca teve nenhuma dúvida. Pra ela foi super normal. Qualquer coisa que a Xuxa queria, ela falava, eu te levo, minha filha. E ela tava sempre, sempre do lado da Xuxa, dando força, aplaudindo os trabalhos dela. Xuxa, Xuxa, Xuxa. De repente ela recebe esse convite da Manchete pra fazer o Clube da Criança. E foi, e foi como se fosse brincar. A vida é uma criança. Pra você ver como as coisas aconteciam assim, sem muito planejamento nem nada, né? Porque ela aceitou, assim, nunca ter sido apresentadora. E a coisa, sabe, fluiu. O nosso mundo é colorido e como é lindo igual... E quando eu vi a Xuxa na Manchete, eu falei, ah, tem que levá-la pra TV Globo. E aí liguei pra Xuxa. Ela queria que o programa chamasse Programa da Xuxa. E nós havíamos acabado de perder o Chacrinha e pensávamos que nós não queríamos mais ter programas com o nome dos apresentadores. E isso aí foi um impasse. Mais tarde eu pensei, mas que bombagem. E chamei a Xuxa. O Xuxa, eu já tenho o nome pro seu programa. Show da Xuxa com show com X. Já fechado. E a Xuxa veio pra TV Globo. Bom dia, menino, já estou aqui. Tenho tantas coisas pra você ver aqui. Os programas infantis da época foram praticamente se revolucionados, né? Pelo estilo da Xuxa, pela maneira dela se vestir, pela maneira dela se comportar, pelo vocabulário dela. Chega, mãe. Hoje vai tão arraso. Vamos nessa, vai. Solta a franga, valeu. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. A nossa direção, assim, a Xuxa era tudo. Aquela nave descendo, era tudo de bom que a gente tinha na nossa infância. Era ela que alegrava as nossas manhãs. Ela tinha duas coisas essenciais. Primeiro, ela tinha um espírito de criança, um espírito infantil e, ao mesmo tempo, um espírito maternal. Isso foi um sucesso danado que levou o programa a 30% de audiência, semelhante aos índices mais altos que as novelas têm hoje em dia. Tanto que, imediatamente, ela expandiu o trabalho dela para os discos, para os filmes. Depois da Xuxa fazer sucesso como apresentadora, vem a Xuxa cantora. E aí é o que eu entrei na história. Eu perguntei, Xuxa, começamos a conversar, e você canta? Ela falou, não, eu não sei cantar. Eu fiquei apavorado. A gente vai tocar, Xuxa, vai tocar nas caixas de cima um pouco, algumas vezes o refrão, para todo mundo aprender. E aí comecei, começou a epopeia de fazer a Xuxa cantar. Essa mulher é um azougue, eu nunca vi um negócio igual. Ela tem uma energia que, quer dizer, nós todos caímos aqui no estúdio de caçaça e tudo isso, e ela não para. Quer dizer, às 5 horas da manhã, nós estamos todos dormindo e a Xuxa quer gravar mais. E aí o disco começou, ele botou na rua, uma semana depois já estava com 50 mil cópias. Duas semanas depois já eram 250 mil, e assim foi uma progressão geométrica. Aí chegou a 2 milhões e meio. Foi o primeiro disco de Almonte, se não me engano, no mundo. Eu fui chamada para fazer o Lua de Cristal. Achava que a gente poderia trazer uma nova imagem da Xuxa. Então eu sugeri que fizesse a história da Maria da Graça Meneghel. Isso bateu muito no coração das crianças. Elas se sentiram identificadas. Era possível também ser a Xuxa. Outro dia encontrei um militar que confessou para mim que o Lua de Cristal, quando ele era criança, tinha mudado a vida dele. Então eu acho que o Lua de Cristal marcou uma época. Hoje ele é um clássico do cinema. Ela foi mais fundo, foi mais longe, porque ela criou uma relação de verdade, entendeu? Com as crianças. Eu sempre digo, né, a minha mãe, ela é um fenômeno para pessoas de 3 a 100 anos. Ela se reinventa sempre. Ela amadureceu de uma forma muito bonita, muito consciente. Enquanto existir Xuxa, ela será um sucesso. É uma menina marcada com o X, né? Quando eu penso no sucesso da Xuxa, eu consigo imaginar que essa memória afetiva que ela tem do apartamento de Bento Ribeiro, é justamente porque ali é que realmente aconteceram as mudanças na vida dela. Foi ali que ela foi abordada no trem. Esse apartamento de Bento Ribeiro, acho que deve representar para ela um modelo de unidade familiar. A gente foi para Bento Ribeiro, acho que já tinha 7 anos e ficamos lá até ela completar os 17 anos. Foi um período de vida que a gente foi, assim, muito feliz, todo mundo junto. Quando a gente começou a pesquisar esse visito ano passado, a primeira coisa que a gente descobriu é que esse apartamento ainda existe. E ele está com a família hoje em dia. E a gente conseguiu autorização da família e do inquilino para poder visitar esse apartamento. O apartamento era muito simples. Era um apartamento da década de 70 que era novo. O que eu percebia é que um apartamento que sofreu pelo menos duas reformas. A gente está com esse desafio de reconstruir o lugar sem as imagens, porque o que a gente tem, se eu não me engano, são três fotos. A gente está contando com uma memória de 40 anos atrás, né? Uma memória falada. Bom dia, meu nome é João Paulo, eu sou cenógrafo, visitei o apartamento. As duas têm uma memória boa, porém, elas divergem um pouco, assim, o que me deixa um pouco ansioso. E essa cortina, dona Mara, como é que ela era? Ela era de que cor? Ela era verde, clarinha e era tipo saco. Tipo? Tipo saco. Não, Mara, tipo de estopa. Você lembra a cor do piso da cozinha? Eu acho que era azul, azul escuro. Não, Mara, era branco. A gente optou por construir os lugares que ela devia passar a maior parte do tempo, que é a sala, o quarto dela, obviamente, e a cozinha. A gente automaticamente sentiu aquela necessidade de sempre, né? De fazer um grupo com a família, com um especial nesse, porque a gente tem pouquíssimo registro visual. Eu vou ter que mostrar pra elas as imagens, a gente vai enviar as referências e elas vão dizer, bom, é parecido com isso, mas é mais escuro. Ah, não tem essa porta. É sempre mais difícil fazer o visitando passado remotamente. Eu vou te enviar essa imagem da mesa, mas ela não vai adiantar algum projeto pra você. É muito mais profundo, assim, eu olhar pra pessoa e falar, como é que era esse sofá? Do que a gente realmente trocar mensagem, ligação, não, mas e aí? Tudo. Uma das coisas legais que a gente conseguiu tirar da memória dessas irmãs, né? São os discos que aquela família ouvia. E tem uma música em especial, que é uma música que a Dalva de Oliveira gravou em 1961, que se chama Estrela do Mar. Um pequenino grande era, um pobre sonhador. É uma música muito importante pra mãe da Xuxa. E a gente conseguiu esse disco. Tá aqui, ó, o disco da Dalva de Oliveira. Tem a música Uma Estrela do Mar, que era uma música super importante pra mãe da Xuxa, que ela gostava muito. Na sala, a gente tem, na única foto que a gente tem, tem uma ilustração, é um desenho. E esse desenho eu vou, eu peguei pra mim, assim, eu vou fazer esse desenho à mão, eu vou fazer exatamente como ele tá ali. Um dos grandes pontos que a gente tem no nosso projeto hoje é a janela da sala. Na primeira conversa, a Mara nos confirmou que as janelas que a gente tinha lá eram de madeira. E essa janela de madeira, vocês lembram como é que ela abria? Ela corria, assim, no trilho? Ela era de cadeira. Ela era de correr. E aí eu comecei a conversar com a Mara, né, sobre o entorno ali. E ela começou a descrever uma janela diferente. E a gente já entrou em produção, então eu tive que correr contra o tempo pra adequar a janela que eu tinha desenhado a essa nova janela que ela me falou com tanta clareza. Uma grande preocupação que a produção de arte sempre tem é tentar fazer realmente com que o artista se sinta inserido naquela casa novamente. Tem uma das fotos que a gente vê a Xuxa jogando um carteado. A gente vai reproduzir esse momento. A gente vai montar aquele carteado ali em cima da mesa. A gente tá fazendo com muito carinho, porque primeiro que é pra Xuxa, né, gente? Eu fui baixinho, eu sou baixinho. 35 anos atrás, eu tava sentado vendo a rainha dos baixinhos, vendo ela descer da nave. E hoje eu tô fazendo a casa de infância dela. E eu acho isso mágico, eu acho isso sensacional. Eu acho que ela vai ficar tão, tão surpreendida, tão emocionada. É muito, é muito forte tudo o que aconteceu lá, é muito forte as lembranças que ela tem do local. Até já sonhei com esse apartamento várias vezes. Conhecendo ela como eu conheço, acho que ela vai balançar. E são muitas emoções. Senhoras e senhores, agora sim, hein? Muito obrigado à família do Caldeirão, toda conectada. Tem de fã da Xuxa hoje conectado aqui, é inacreditável. Bom, o bom filho é boa filha, a casa torna, certo? Tô muito, muito feliz que vai acontecer agora. Como eu digo, aos quatro ventos, quando eu cheguei a essa casa e fui muito bem recebido, em 2000, no começo desse século, mas são 21 anos. Ela foi a pessoa que mais me acolheu. Que primeiro me recebeu aqui de braços abertos, numa cidade que eu não conhecia, numa emissora que eu tava acabando de chegar. Então, depois de alguns anos, tê-la de volta ao Caldeirão, pra mim é motivo de muita felicidade. Muita mesmo. Minha amiga do coração, minha irmã. Senhoras e senhores, Xuxa no Caldeirão! Aí! Que saudável. Ai, que delícia. Oi, gente! Oi! Só tem que bater eu aí, ó. Ó quanto. Cara, eu entrei aqui porque você me fez eu entrar de novo nesse estúdio, poder ver o caminho, ver todo mundo que trabalhou comigo. Que delícia! E andar pelos bastidores não é bom encontrar todo mundo. Cara, que delícia poder encontrar as pessoas, poder ver, poder dar oi. Agora é o seguinte, primeiro eu relembrei momentos da gente no Caldeirão que tem coisas muito boas, tá? Umas eu vou passar mais rápido, outros mais... Primeiro vamos voltar em 2001, Caldeirão da Serra, você lembra disso que a gente fez? Que a gente gravou um... Bota a imagem, se não me for, pra gente comentar aqui. Que a Sasha era cotoco. Corre! Corre pra vergonha! Ó, essa aí, essa aí. Você acha que pra Sasha ser filho de uma mulher tão famosa é complicado? Não, acho que é mais complicado eu ser mãe da Sasha. A única coisa que eu quero que ela seja feliz, cara. A única coisa, eu amo ouvir esse sorriso dela, eu amo ouvi-la cantando, brincando. É muito, é muito forte. E além do aniversário da Fundação Xuxa Menegata... Xuxa sobra baixinho em 2002. ...trazem pra ela um disco de platina duplo. Pela vendagem de 500 mil glórias. Vem com o disco de alface. Bastidores do Pop Stars do filme. Xuxa sobra baixinho em 2002. Isso é um pé de alface. Essa é boa, festa junina, essa foi muito boa. Muito bom, muito bom essa. Cadê a neiva? Ó, minha neiva, cadê você? Ah, meu amor. Paninho pra secar pro casamento. Elisa, o seu carro agora. Lá tá a velha da Elisângela. Então, Laura, entra lá, Laura, pra você ver. Ai, Jesus. Ó, presença ilustre no Xabetão. Vamos dar uma volta, é Xuxa agora. No aniversário. Muito bom. História, né? Puts, muita história. E uma das coisas legais é que... Uma das últimas vezes que a gente se encontrou... Quando eu entrei no meu carro, você falou uma frase que eu saí com isso na cabeça. Você falou assim pra mim, que bom que a gente se reencontrou, não se afastou. Na realidade, a gente nunca se afastou. Mas coisas que acontecem de muito trabalho, às vezes, fazem com que a gente fique menos perto das pessoas que a gente gosta, que a gente gostaria. E você não tem noção o quanto eu gosto de ficar perto de você. Você não... Esse é porque é verdadeiro. Eu tenho um carinho tão grande por ele que passou pra minha filha. A minha filha cresceu realmente do lado do Lu. E hoje eu vejo a minha filha com 22 anos, uma mulher linda e com a vida dela pra coisas... E ela coloca você, a Angélica, a sua família, nos planos dela. Tipo assim, eu quero fazer isso, eu quero chamar eles. Eu quero fazer isso, eu quero que eles estejam perto. Isso é tão bom, porque, tipo assim, tá no meu DNA. Tá realmente no meu coração. Então, isso ia... Mais uma vez eu digo, que bom que a gente não se afastou, cara. Que bom. Mas só se falar que a gente esteja numa fase mais... Eu tenho que ter fases muito boas, mas a fase que a gente tá na nossa relação é muito boa. E por falar em Sasha, eu pedi pra ela gravar um off da sua história. Olha o que ficou isso aqui. Roda pra mim, por favor. Olha que lindo. Oi, minha loira. Eu tô aqui pra compartilhar uma história. História linda. Que eu tenho certeza que você já conhece muito bem. Pra algumas pessoas, essa história começa nos anos 80. Quando uma nave espacial passou a pousar na casa dos brasileiros. Mas, na verdade, ela começa bem antes. Eu acho que a profissão de modelo eu tive... Eu fui mais do que privilegiada. Eu tive a maior sorte mesmo. Porque a minha profissão começou assim, sem querer. Andando na rua, me acharam. Em menos de um ano, ela já tinha estampado mais de 80 capas. E despontava para uma promissora carreira internacional como modelo. Xuxa se dividia entre o Brasil e Nova York. Mas um outro convite chegou. Apresentar um programa infantil na TV Manchete. E quando eu disse que eu queria a Xuxa pra fazer um programa infantil, a dona Alda quase desmaiou. Foi um programa infantil, é com a Xuxa. Você tem uma coisa de Peter Pan, você tem uma coisa da Melly Moore, tem um sorriso da Doris Day. Eu acho que criança vai gostar. E eu falei, mas tem certeza? A vida é... A desenvoltura como apresentadora e a afinidade com as crianças deram tão certo que dois anos depois, em 30 de junho de 1986, Xuxa estreava na TV Globo, o show da Xuxa. O sucesso daquela menina loira, que adorava usar chuquinha no cabelo e botas de cano alto, logo chamaria a atenção de outros países. Ela levou seu programa para a Espanha, para os Estados Unidos, e para a Argentina. Em mais de 35 anos de televisão, Xuxa já apresentou mais de 15 programas e deixou momentos para sempre na história da TV. Bom, eu acho que eu tenho a sorte de fazer parte de algum desses momentos, né? Eu vou ter sempre uma pessoa que vai ser minha. Eu tô grávida. Tô com medo. Será que ela vai ser uma boa mãe? Eu acho que ela vai ser uma mãe jovem. Não bastasse a carreira bem sucedida na TV, no cinema e nos palcos, Xuxa sempre atuou em prol de causas importantes. Não por acaso, virou a rainha dos baixinhos, dos altinhos e de uma geração inteira. Quantas pessoas, mãe, acreditaram nos sonhos delas porque você disse que elas deveriam acreditar? Quantas pessoas são elas mesmo porque você disse que elas deveriam e tinham o direito de ser? Eu sinto muito orgulho de ser sua filha. Sinto muito orgulho da sua história, da mulher que você é, da verdade que você passa, em tudo que você faz, da forma com que você demonstra amor, da forma com que você ama. Mãe, eu te amo muito. Muito, muito. Você é meu orgulho. E eu tô com saudade, eu te amo. Você é meu exemplo. Beijinho, beijinho. Tô te devendo essa, né? É... Ai, caracos. Deixa eu só tentar te dizer uma... Eu tenho gratidão por tudo que eu vivi, por tudo que eu senti e sinto, né? Mas é que essa pessoinha aí, é muito difícil a gente, com palavras, né? A gente expressar o que a gente tem de mais puro e mais forte dentro da gente. Eu nunca imaginei que eu pudesse amar alguém como eu amo a Sash. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu acho que... E aí você juntou a minha mãe, juntou a minha carreira, juntou... É... Juntou a minha filha, juntou o carinho do meu público, juntou as minhas conquistas. São quatro gerações, e nessas quatro gerações, eu vejo pessoas ainda demonstrando muito amor por mim. Pessoas que viveram e convivem comigo, que me veem velha hoje, mas... É... Madura e... O suficiente para eu poder dizer que o que eu vivo, o que eu vivi, é uma história muito linda. Eu queria pegar daí. A gente viu a história de Bento Ribeiro para cá, né? Que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, que todo mundo viu. e fácil você procurar material, você editar um pouco do que foi o teu sucesso. Eu sei, li no seu livro, que você tem uma certa aversão às surpresas, entendeu? Inclusive, nem quando seu pai, seu Meneghel, foi num programa que você falou no show da Xuxa, em 92, você detestou e falou, não queria... Quase que eu saí. Ele entrou, quase que eu saí. Sei também que, como a Mariana, você leva a sério as suas opiniões quando você não gosta das coisas. Por outro lado, também, no seu livro, também, você fala de quando você... que você não quer nenhuma homenagem a você depois que você for embora. Você quer ter todas aqui, que falem que te amam aqui e não adianta falar depois. Então, eu não podia ter a Xuxa de volta aos estúdios Globo, de volta ao Caldeirão depois de tantos anos tão feliz de ter aqui e não fazer nada, assim, de diferente pra você, mulher da graça. Então, além do vídeo da Sasha contando a sua história, eu queria saber... Lu, não inventa, Lu. Não invento que eu te perguntei. Como é que foi a sua vida antes do sucesso. E o quadro que eu mais gosto de fazer, que eu tenho o maior prazer de fazer, é a nossa máquina do tempo do visitando o passado. Portanto, Maria da Graça, me entregue seu microfone. Putz, grila aí. Porque você vai voltar agora... Ai, caraca. ... ao século passado. Bem-vindo... ... a Bento Ribeiro. Ah, Lu. Ai, como? Ah, Lu, tu não fez isso, Lu. Espero que você goste. Oh, Lu. A gente fez com muito carinho. Eu acho que você vai gostar. Não pode não. Nossa, eu vi o Devete, chorei que nem uma louca. Agora eu vou chorar aqui. Ah, não. Ah, não. 205, olha. Ah, é onde eu morava. Rua Divisória, 20, apartamento 205. Sou... ... igual. Minha mãe deixava me chorar. Eu passava... Cara, como é que vocês conseguiram a cozinha aqui do lado esquerdo? Caraca. Gente, a minha mãe... Oh, meu Deus. Minha mãe me esperava aqui. Igual. Meu Deus. Meu Deus, é igual. Ai, caraca, lixo. Olha. A gente jogava buraco. Padre Reus, onde eu fui batizada. Gente, é igual, é igual. O tamanho tudo. Poxa, Lu, não faz isso. Aqui... Aqui dormiu meu irmão, Cira. Tem os quartos? Tem? Aqui o banheiro, o quarto da minha mãe. E aqui o meu quarto. Gente, o Blad dormia aqui. Eu dormia aqui. A Mara, a Sola. Gente, igual. Caraca, gente. Como é que vocês conseguiram isso? Como é que vocês conseguiram isso, cara? Salve, Vivi. Olha aqui, Sola. Aqui que eu morava. Eu queria também te mostrar onde eu morei e você não pude ver. Eu dormia aqui embaixo. E aqui eu falava com Deus. Está igualzinho. A tia Mara dormia aqui. A tia Solange, às vezes, elas trocavam. E eu dormia aqui. O Blad dormia aqui, ó. Aí a vovó Alda e a vovó Luísa ali. O banheirinho. Eu queria também te mostrar pra você ver. Como é que você morava tanto nesse lugar? Desde... Eu ouvi tantas histórias. A gente só tinha uma... Uma porta do quadro da roupa. Onde tinha as gavetinhas. E cada filho tinha uma gaveta. Eu lembro. Você pegava as roupas de todos os seus irmãos. O que não sorriu neles, iam pra mim. E era isso. E eu dormia aqui, ó. Vem vendo aqui. Pode entrar? Pode. Estou mostrando pra ela. Eu queria tanto que ela conhecesse. Tu não sabe. Tu não tem noção do que você fez. Era assim também? Era. A avó que fazia? A avó que fazia. A avó. Ela costurava. Quando eu chegava de coisa, ela ficava aqui me esperando. Aqui assim, ó. Sempre com o cafezinho, com o bolinho. A cozinha tem dente, que dente, que dente. Que é tudo igual. Tem coisas que nunca mudam, né? Ela... Esse hábito que ela esperava. A gente sempre com comida. Uma vez eu cheguei e ela tava dormindo. Assim, ó. Me esperando. Três horas da manhã eu chegar. Nesse apartamento pequenininho, a gente tiveram cinco filhos, o pai e a mãe. E ainda, às vezes, vinha os primos lá do sul. Eu queria tanto te mostrar isso. Eu queria passar. Você disse que eu queria fazer uma matéria lá no caso. Mãe, eu não consigo mentir pra você. Foi tão difícil. Você falou que dá. Ai, nossa, eu bebi um negócio quando eu entrei. Mas nem a mãe sentada aqui me esperando, cara. É muito bom trazer uma filha no lugar que não existe mais. É muito bom. Quando eu... Lembra que eu te falei que eu chegava sempre machucada? Sim. A mãe deixava... Olha aqui. Olha aquele que eles botaram aqui. Olha, olha. Isso daqui era o que tinha, realmente. Ó, tinha isso daqui na sala. Aqui, ó. Olha só, porque quando eu chegava, daí se eu não falasse logo com a mãe, eu chegasse aqui e demorava um pouco. Ela falava, machucou o quê? Porque ela já sabia que eu tava pegando aqui pra botar nos meus machucados. Porque a mãe machucava na rua e aí ela já deixava pronto, ó. Pode mostrar a sala na sua casa, por favor? Aqui dormiu, Cira. A gente puxava aqui e dormia aqui. É, Cira. Igual. Igual. Era assim, quadriculado. Só que eles botavam plástico pra não se chamar. Tinha um plástico ainda. Um pequenino grão de areia. Ah, meu Deus. Um pequenino grão de areia Que era um pobre sonhador Olhando o céu Cinco filhos da minha mãe Botava todos eles em volta, assim E começava a cantar pra gente E começava a cantar pra gente E cantava o pequenino grão de areia Eu me lembro muito dela cantando essa música Lá em Coroa Da nossa imaginação Sempre com essa música Ela fazia isso E a gente ficava olhando pra gente Quando vocês dormiam aqui? Então tinha uma sala Tinha aquela... Aqui dormiu o cirano Tá Aqui Após no quarto ali? Aham Nesse quarto dormiam o quarto Em uma sala E o pai e a mãe ali do lado A gente tem alguma coisa A Sasha começou naquela cara Não, tô bem O que você tá pensando? Tô pensando em todas as histórias Que uma já me contou Porque ela... Ela... Você chegou a imaginar Eu te falando Um dia Quando o Bládio Ia lá pra casa Ele sempre soube contar a história muito bem E os dois sempre aprontaram muito junto Então eu sempre Fazia todas as minhas perguntas E eu amava ouvir as histórias delas Porque a minha mãe conta histórias Você consegue imaginar na sua cabeça Porque ela conta de uma forma tão expressiva Tão... É como se eu estivesse lendo um livro Quando ela conta uma história Com desenhos E ela monta isso na minha cabeça pra mim Então isso aqui tudo Parece que eu de certa forma conheço Sabe? Eu tenho tanto orgulho De ter sido criada em Beto Ribeiro Eu tenho tanto orgulho De ter nascido em Santa Rosa Sabe? Eu tenho tanto orgulho De ter sido... Cresci em Coroa Grande Que é um lugar desse tamanho também E cada vez que eu passo Eu vou pra Angra Que eu passo por Coroa Eu falo Coroa Isso parece que... Que tá no sangue E Bento Ribeiro pra mim Eu sou suburbana Sabe, cara? Eu sou suburbana Antes de qualquer coisa Eu tenho orgulho Eu tenho orgulho Eu fui muito feliz A felicidade da minha mãe Em poder proporcionar pra gente As coisas, sabe? Mas não importa o que vocês tinham Se não tinham Ela fazia o melhor Daquela situação Se era... Poderia ter sido menor do que isso Eu tenho certeza Que teria rendinha em tudo Teria... Ela costurava tudo Ela fazia... Vamos ficar ali na sala Que a gente começou A gente começou a... Tanto não Vem cá Deixa eu entender uma coisa aqui Era um casal Seu Meneghel E Dona Alda Que... Saíram de Santa Rosa E vieram pro Rio de Janeiro Por quê? Meu pai foi transferido O que teu pai fazia? Ele era militar Então o pai com o soldo dele Que ele tinha das eras Então ele cuidava da mulher E da família toda? Isso Só que... No caso, por exemplo A gente tinha que... Eu era baliza Então eu ganhava meia bolsa E depois eu ganhei uma bolsa Pra ser atleta do colégio Já no Rio? No Rio Aí com nove anos Eu já tava pagando O meu colégio por inteiro Porque eu... Eu pagava sendo atleta Tipo... Eu dizia pra ele Eu era baliza Eu jogava redbol Basquete Ginástica olímpica, né? É, ginástica olímpica Eu fazia aquelas filmes E a mãe trabalhava nessa época Não tinha como Trabalhar com cinco filhos em casa? Não, a mãe trabalhava No sul Ela trabalhava no colégio Pra poder ficar perto da gente Ah, no caso que vocês estudavam? É Meu pai sempre manteve a gente Mas era muito pouco O que ele gastava com a gente Entendeu? Porque a gente tentava Se virar na medida possível Mas era uma vida simples também É, simples Mas nunca faltou nada pra gente Tipo assim A minha mãe dava muito Vou te contar uma história Tipo assim Na nossa mesa Quando a gente ia fazer A gente não tinha mesa Pra sentar todo mundo Então a gente sentava nesse sofá Pra comer E aí a gente comia Aqui assim E uma coisa que a minha mãe fazia Ela preparava o prato de todo mundo E o que as pessoas não comiam Depois ela comia Isso pra mim era Muito ruim Eu ver minha mãe fazendo isso Ela servia O meu pai primeiro Meu pai era o primeiro A ser servido Ela servia tudo Depois ela comia o que sobrava Isso que era ruim E aí eu botei na minha cabeça Que eu ia dar pra ela O melhor Entendeu? Acho que é por isso Que eu comecei a estudar Eu busquei trabalho Com 12, 13 anos Eu queria trabalhar Porque eu queria dar pra ela Eu queria dar presente Eu queria dar uma vida melhor Eu queria dar comida pra ela Porque ela sempre gostou De pão Ela tinha uma padaria Na frente Assim no nosso prédio Que ainda tem Então ela sentiu o cheiro do pão Eu me lembro que ela falava Ai, cheirinho de pão quente Adoro pão Nossa, eu queria muito Dar pra ela O melhor Entendeu? Então A minha Vontade de trabalhar cedo Foi pra poder Dar coisa pra minha mãe Que era meu pai, Loura? Meu pai foi muito distante O teu pai era distante Quando você era criança também? Muito distante O teu pai não foi um pai carinhoso? Não A gente chamava ele de seu meneguel Vincar aqui A gente até brincava Bom dia, seu meneguel Botar seu meneguel A gente batia a continência pra ele E a minha mãe falava assim Quando ele tava em casa Minha mãe dizia assim Não faz barulho Que o seu meneguel Precisa dormir Seu meneguel Volvei pro trabalho Precisa dormir Então A minha mãe cuidava muito Pra que ele tivesse sempre Seu meneguel da porta pra dentro Também tinha uma rigidez militar Então Tinha Ele nunca Ele só abraçava A gente no Natal É mesmo? Só Uma vez eu me lembro Dessa cena Que eu fui abraçar ele Ele falou O que você quer? Tu tá me abraçando Que você quer alguma coisa E aí eu Não fiz mais isso Meu? Então É E aí a minha mãe via isso Então ela enchia a gente de carinho Sabe? E ela dizia assim Ele não recebeu Então ele não sabe dar E aí eu vejo que A minha mãe também não recebeu E ela só sabia dar Sabe? Ela só sabia dar E ela não queria Ela não queria que a gente tivesse raiva dele Então às vezes a gente falava Pô, o pai fez Ela dizia Mas ele Aí ele trabalha muito Por isso que ele não tá presente Ele nunca foi em nenhuma colégio Alguma coisa de colégio Nunca Dia dos Pais Eu nunca vi Meu pai no Dia dos Pais Com a gente Nunca numa formatura Ele foi Nunca, 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 nunca Nunca, nunca Eu tô lembrando agora Que a Sasha contou Sua história Ficou muito bom O vídeo que você fez dela Muito bom Falar Você vai casar, mulher? Vou Eu preciso Vou pegar a despreza agora Eu sou noiva Vai Vai Tá tão frio na barriga agora Ai Eu não vou contar É fácil falar isso em casa É difícil falar isso na televisão Pois é Pois é, né Pois é Você tem dois grandes presentes na vida atualmente, né? Sabe que eu sou muito fã dos seus dois presentes Um tá aqui e o outro tá aqui Quer ver? Peraí, tem mais um presente Que veio visitar Tem alguém na porta? Pois não Vou de casa Pois não Dá licença Por favor, fique à vontade A casa é sua Posso entrar? Vocês me enganam, cara Eu não enganei Eu não enganei Olha isso Nossa, que demais Olha, Ju Que mais isso, cara A Socha disse que ia trabalhar E você disse também Mas eu não menti Eu falei que ia trabalhar Não, eu falei que ia fazer uma leitura Com o Marcos Pasquim Mas ele furou Aí eu falei Ah, vou dar uma chegadinha Juliana, eu te falei Então, tô imaginando você aqui Andando por aqui Foi aqui que eu dei O meu primeiro beijo Nesse prédio Desculpa, Ju Não te trouxe pra você saber disso Foi dessa Vem Foi O meu prédio Tipo, na escada Foi num playground Num playground A gente fazia um hi-fi Botava uma musiquinha Ficava agarrando lá E tinha O meu irmão Tinha dois amigos O gringo e o Dunga E aí o mais velho O maiorzinho Que era o Dunga Eu ficava dançando E um dia eu dei um beijo nele Com 11 anos assim A gente se beijava assim Com tudo respeito Esse foi o telefone Que o Pelé ligou? Foi Tinha um cadeado só Tinha um cadeado no telefone? Tinha Se o Manigal não deixava vocês Ligarem pra ninguém? Não Só recebia Mas sabe o que eu aprendi Quando o meu irmão Alcançou Sabia que naquela época Se você fizesse assim Ele discava, né? É Um, dois, você é É Mas você não sabe Sabe o que eu fiz? Eu falei pra ele Eu vou começar a pagar A conta do telefone Me dar a chave Que quem vai pagar sou eu E aí ele teve que me dar Você revendo tua vida Assim um pouco Você está numa fase muito Que eu gosto muito Do que você está vivendo agora Assim, acho muito Você está num momento Muito legal da sua vida Como teu amigo E como fã E como admirador Um momento muito legal Você revendo as coisas E você dando opinião Sobre as coisas Eu pessoalmente acho Que quem não tiver opinião No mundo de hoje Vai ficar pra trás Você começou a tomar Posições muito importantes Assim De coisas que você viu Não sei o quanto Coisas que você colocou No seu livro dolorosas Inclusive que você passou De abuso Não sei o que lá Você começou a debater isso E acho que trouxe Um verniz diferente Novo pra você Que na altura da sua vida Você pode falar Com bastante propriedade De tudo que você viveu Então assim Momentos que você passa No seu livro Os momentos dolorosos Também foram nesse apartamento E a outra coisa Por que você resolveu Nessa altura Colocar essas coisas É pra Sasha Saber o que você viveu É pra assim O que aconteceu Daquelas histórias Nesse apartamento Que esse momento Da sua vida Das coisas que você Só decidiu falar Há pouco tempo Não, muita coisa Aconteceu nesse apartamento Muita É Alguns abusos Aconteceram Se não no apartamento Próximo Seja na escola Seja em lugares Assim próximos Aqui desse apartamento E por que Que eu resolvi falar Eu realmente comecei A querer falar Primeiro porque Eu senti que Eu tendo uma filha Menina Eu não queria Que ela passasse Pelo que eu passei E eu achei também Que ela tava tendo Algumas atitudes De não querer falar Pra mim algumas coisas E eu achei que Se eu me expusesse Se eu botasse pra fora Ela ia ter mais confiança Em falar coisas pra mim Eu vi isso Nas amigas dela Eu vi nisso Ela numa versão Que eu não queria Que acontecesse O que aconteceu comigo Eu demorei muito tempo Pra falar pra minha mãe Tanto é que Algumas coisas A Sasha Grande Ela falou pra mim Você tem que falar Pra sua mãe A Sasha Ela já tinha 9, 10 anos 10 anos grande De modo de dizer Não era mais bebezinho E ela dizia Você tem que falar Pra vovó A vovó não pode Não saber dessas coisas Porque eu falava pra ela Mas não tinha falado Ainda pra minha mãe E é muito importante Tudo isso que eu falei Porque Uma das coisas Que aconteceu Eu Botando isso pra fora Eu não achava Que era O abuso Não foi feio Comigo Porque eu Sobrevivia a isso Só que quando eu imaginei As coisas que eu passei Ela passando Eu fiquei tão revoltada Eu falei Caracoliz Não foi certo Que eu passei Eu me colocava no lugar Eu sempre me senti culpada E aí eu falava assim Não Se isso acontecer com ela Ela não é culpada Então eu comecei a ver Ela começou a me ajudar Me colocar no lugar dela E no meu lugar E começou A minha dor A minha cicatriz Que as pessoas gostam De falar cicatriz Mas eu não chamo de cicatriz Eu acho que parece que é Como se a gente tivesse Um membro a mais Que a gente tem que conviver Com isso Sabe Tipo Eu realmente vejo O abuso As pessoas que passam Por um abuso As pessoas querem chamar De cicatriz De machucado E não é uma coisa Que cicatriza Você convive com isso Diariamente É como se você tivesse Realmente um braço a mais E você tem que olhar Para ele sempre Você pode até botar Alguma roupa Em algum momento E tapar São de diferentes maneiras Você tem tratado isso Muito bem Não é só o abuso sexual Do encostar Do estar Que é crime É deplorável Mas o abuso moral também O abuso Todos os tipos de abuso São abusos De confiança De poder De tudo De tudo Eu passei por vários tipos De abuso De todos Mas eu acho que Esse abuso Para mim É uma coisa Que eu quis falar E queria falar E verbalizar E nominar ele Como uma coisa Que eu vivi Porque uma das coisas Que quem é abusado Faz É tipo assim É Se acha sozinho No mundo Sabe E eu acho que Se você chega e fala Não cara Você não está sozinho Você menina Menino Você Eu estou com você Eu faço parte Da tua tribo Eu faço parte Do teu sofrimento Isso dá um Um acalanto Para a gente Não que o bracinho Vai cair Ou você vai dizer Ok Agora eu estou mais leve Não Você vai ter que conviver Com esse bracinho A mais o tempo todo Entendeu É um membro a mais No teu corpo Que você vai morrer Com ele Você não pode Tirar ele de você Entendeu Eu vejo assim E as coisas Que eu vivi Que eu passei Às vezes eu falo Para a Sasha Que está trabalhando Eu digo assim Para ela Muita gente Me enganou Sasha Aprende com os meus erros Então ela está Tentando ver As coisas Que eu Os monstros Que eu criei As pessoas Que eu deixei Chegar perto de mim Você nunca sentiu A pressão De ser a filha Da Xuxa De ser a única Filha da Xuxa De ser o Centro das Atenções De ter nascido No Jornal Nacional Então eu acho que Criaram uma expectativa Sobre o que eu deveria ser Como eu deveria agir O que eu deveria falar Não falar Até em questão de aparência Que é algo que Ninguém mexe Todo mundo esperava Alguém de olhinho azul E assim Eu acho que Essa pressão Foi meio que inevitável Aconteceu Mas Ela me ensinou muito O que eu deveria ouvir E o que eu deveria Entrar pelo ouvido E sair pelo outro Só que isso Você só aprende na prática Não é algo Que da noite para o dia Porque alguém Te deu um argumento Que de fato Faz sentido Que você vai entender Internalizar aquilo E usar aquilo para a tua vida Isso é algo que Você vai se machucando Vai se machucando Vai calejando Vai calejando E quando eu vejo As pessoas estão Falando, falando, falando Falando Aí você fala Ah é, mais um Então tá Ou seja Ser filha da Xuxa Não te fez Viver um conto de fadas Ao longo da sua vida inteira Básicamente isso Não, mas eu vou Mas Por mais que eu tenha Dutado todas as facilidades Para ela Eu acho que ela Ter as escolhas dela Eu posso escolher E ver pelo lado bom Lado ruim Tudo na sua vida tem Não, mas Que bom Que meu lado ruim Foi só as expectativas De pessoas Que eu nem conheço E muito pelo contrário Eu escolhi ver uma coisa Que ela me ensinou também Que é Ou eu vou olhar E me apegar A essas expectativas E as coisas que E essa pressão toda Caralho Então eu vou olhar Para todo o carinho E todo o amor Que ela recebe diariamente E que Me espingou em mim E O que espingou em mim Que não é nem metade Do que ela recebe É tão bom E é tão gostoso De sentir Mas se eu falo sempre O carinho que a gente recebe De quem nos assiste Há tanto tempo Que eu nem conheço Que nem tem ruim ainda É tão maior E tão mais poderoso Do que Os venenos Que desneutralizam tudo Agora é muito bom A gente estar aqui Em Bento Ribeiro Trocando uma ideia Né, Laura? Que loucura, né? Agora O pior é que é mesmo É que vocês não... Você deve ver Tua mãe aqui Teu pai Teu irmão Eu não paro de pensar na avó É que... Júnior, o que você pode tocar Para a gente, então? Então Eu não posso Cantar outra música Senão Uma homenagem Impraldinha Nesse lugar Mas vai ser tão fácil Mas você sabe Essa música Como é que aconteceu? A mãe teve um AVC E aí os médicos Disseram que ela Não ia mais Voltar a falar Nem nada E ela Ia ficar lá Do jeito que ela estava Meio que vegetando E aí eu Olhei para a mãe Na cama Ela ficou 28 dias No UTI Mais três dias No CTI Aí eu olhei para ela E falei Nossa, ela parece um passarinho Tão frágil, né? E aí ele fez essa música E aí eu mostrei para ela Pelo telefone E caiu uma lágrima Ela voltou Ouvindo a música Depois ela começou a voltar Voltar, voltar Começou a falar E aí ela Uma das coisas Ela disse Quando ela ouvia a música Que eu colocava Que dava tristeza E alegria para ela Porque a música Mexeu com ela Com a emoção dela Tanto é que Quando eu botei A minha tatuagem Daldinha Eu botei um passarinho Em volta, sabe? Porque ela é O passarinho da gente Né? Então canta agora Então me ajuda Me ajuda aí Voa 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 Passarinho Passa o mais lindo Acorda e voa Voa Um sonho distante Acima do horizonte Acorda A vida é boa O sol tá com saudade De te ver passar O dia ainda é noite Sem você chegar E a lua perto de você Fica tão calma Alda Então acende a luz Eu quero o seu olhar Eu tenho tanta coisa Boa pra falar Dizer que meu amor por você Vem da alma Alda Voa Voa Passarinho 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 Mais lindo Acorda E voa Voa Um sonho distante Acima do horizonte Acorda A vida é boa O sol tá com saudade De te ver passar O dia ainda é noite Sem você chegar E a lua perto de você Fica tão calma Alda Então acende a luz Eu quero o seu olhar Eu tenho tanta coisa Boa pra falar Dizer que meu amor por você Vem da alma Alda Voa Voa Passarinho Passarinho Mais lindo Acorda E voa Voa Um sonho distante Assim o horizonte Acorda A vida é boa Quero ver de novo o seu sorriso Ouvir você falando em meu ouvido Eu preciso tanto desse abraço Agarrado em você Agarrado em você Vendo TV Do seu lado Voa Acorda Acorda e voa Acorda e voa Voa Acorda e voa Voa Deu pra você imaginar tudo, né? Meu Deus Eu paro de pensar na voz Muito obrigado Deu pra você imaginar tudo Família Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Me sinto um privilegiado De ter a confiança De poder dividir isso com você Durante tanto tempo Ver a Sasha aqui Doiva E contando a história E vendo-se com você E vendo o seu parceiro De alma Que eu juro Então pra mim é muito bom Ter você aqui nessa tarde Poder trocar ideia Poder te ouvir Poder conhecer Um pedacinho da Xuxa Que eu não conhecia E tenho certeza Que muita gente não conhecia Que é estar No seu apartamento Onde tudo começou E antes de eliminar A desculpa que a gente deu Pra Xuxa Foi de seus livros Então deixa eu mostrar Seus livros É verdade A desculpa foi os livros Então Xuxa lançando Três livros Memórias Que a gente usou muito Pra reconstruir esse lugar aqui Que tem coisas importantes aqui Maia Que é a filha da Vavá Vavá Fabi E agora Betinho O amor em forma de criança E que isso aqui Se conecta com a Sasha também Que a Sasha Se eu estiver errada Se me corrija Nas missões filantrópicas dela Foi parar na África Em Angola Arrastou sua mãe junto Depois que a Shea Mó Bará E aí esse livro O próximo Que é Betinho O amor em forma de criança É inspirado numa criança Que você conheceu em Angola É isso? Isso Muito bom E todo o que for adquirido Todos os royals Estão indo pra Odeia Nici Onde o Betinho vive E também pra santuários Aqui do Brasil Que resgatam animais No Brasil todo São dez santuários Então é legal deixar claro Pras pessoas Que as pessoas que estão comprando Na realidade Eles estão ajudando Todas essas instituições Que são muito importantes Eu trajei Convidado pra vir ao Caldeirão Pra falar dos livros E nem mostrar os livros Ia ser um pouco A vida inteira Não falar dos livros Ia ser muito justo Então Tá aqui os livros da Xuxa Ela contou a história Tá vendo? Tá isso? Foi por isso? Foi por isso Espero que você tenha gostado Gostei muito Sá, muito obrigado Tu viu que eu não ia entrar Eu tinha que te ligar Depois que você fez o da Ivete Que eu chorei Com a Ivete Eu falei Ela odeia a surpresa Eu odeio Ó, eu vou lá terminar o programa Vocês podem ficar aqui Quando acabar o Caldeirão Quando subir crédito Eu volto pra acabar O que você tá fazendo Perfeito Coisa boa, né? Como eu gosto desse quadro Como eu gosto de fazer O visitando passado Como é bom poder Desarmar as pessoas